Além dos idosos, também não há data para imunizar os profissionais da educação. Professores e funcionários das escolas sequer aparecem no grupo prioritário. Há duas semanas, para a volta das aulas presenciais, o sindicato diz que vai exigir prioridade na vacinação. Nós, professores, não vamos pleitear as condições de passarmos na frente da vacinação se nós mantivermos a forma de trabalho remoto. Mas se nós formos obrigados a ir para as salas de aula junto com os alunos, nós iremos recorrer para que nós também passemos na frente.